Mata, matem. Vocês estão autorizados a atacar todas as ameaças. Mata, matem. Eles estão atirando em mim. A gente está perdendo controle. Inemigo perto da torre de armas. Mata, matem. Radar pessoal, inimigo ativo. Mata, inimigo online. Inimigo perto do bote. Recarregando. O que está acontecendo? 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. A gente tomou o controle. Você perdeu a liderança. Voltando para a base. Banche quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Não sou inimigo! Pessoal, pronto. Próximo. Cavaleiro 3-2 a porta. Aguardo. A gente está na metade do caminho. O pacote te ajuda de mim no caminho. Cavaleiro 3, estamos sob o ataque. Cavaleiro 4. Cavaleiro 4. Cavaleiro 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.